Boa chamaça a essa hora de rock errada, vai me dar praça essa rock errada com a sua voz. Obrigado meu Deus, meu doutor Rocha. Ainda a gente vai trabalhar no V12, vai dar contação pra gente, o professor sensacional, que o professor de fazer vai deixar na minha paralela, vai deixar na minha paralela, vai deixar na minha paralela. E ele está na minha paralela, direita.